Caralho, DJ Nobru, é tanta produção chave que falha o chaveiro da quebrada tudo, entendeu? Mas nada, hahaha Tô nojo de bombeta, jojo cobre na face Dá like, dá legenda, mãozinha, só salve Tô nojo de bombeta, jojo cobre na face Coi a fita, moço, nós é os meninos chave Coi a fita, moço, nós é os meninos chave Tipo uma disque no pé meiada, ok na canela Discaço na rua de bal, residente de favela Alienado fica bravo, swag diz que é o placo Exibir os cordãozão, mas sabe que é ação banhada Joga a skunk na rap, pra roupa ficar contente Nós é liso nas ideias, que só quem é louco entende E cast no flash, destacando os palhaços E vi que tá no braço, acho a voz aconha em seu caso Fui de BMW, tipo mais veloz que a luz Gamper não me leve a mal, mas senhor é só Jesus Fé em Deus que nos conduz, ilumine o meu espaço Sou rico de QI, e não me convenço fácil Tem muito bico aí, achando que tá feliz Passo de x3 zone, te atropelo de ronda bis Entendeu? Tô nojo de bombeta, jojo cobre na face Da like, da legenda, mãozinha, sou salve Tô nojo de bombeta, jojo cobre na face Com a gafita, moço, nós é os vini no chave Com a gafita, moço, nós é os vini no chave Anderson Saga é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?